Vou ajudar morador de rua, quando eu posso eu ajudo, vou comprar comida, pá, dou dinheiro, quando eu tenho também, é sempre não. Tá vendo que duas balas não funcionam já com ela? Cuidado! Viu como é que esse cara já tá aqui, viu? Impresso por ela? Isso foi uma sala de hobby, mano. Bote te manda aí. Ela é muito boa, velho. Tipo, a Cyborg Brutal e a CFS Hero são as duas Cyborgs com o menor recuo do jogo, tá ligado? Não sei por que elas são editadas aqui no nosso F. É isso. Caralho, mas tu vai vim... Maluco, comecei a cortar baixo de novo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É uma dificuldade pra carregar essa merda. Eu não compreendo, cara. Dois, quatro, coxa. Eu não comprei, tá ligado? Eu não comprei.. Eu não comprei.. Jôzef Jôzef o cara pensou entrar MF tem um idiota freando tubo velho vem fudendo mano velho não a pote farinha o time lixo ficou ruxando tomar no cu ele marcando não tá matando não dá para conseguir olha o idiota tubo lá com o colei isso é perdão isso aqui é sururu é na casa do lua que ela vai dar para mar de um isso é forno isso aqui é sururu é a casa do lua que ela vai dar para mar de um sofrendo com oscilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com as relações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o buch fps onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom escorrer do e desfenda esse mistério não entendi mas estou compreendendo entendeu mano 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 assim e aí o filho da puta tá Diego com o silenciador sai daqui porra sai daqui pai isso o cara tem que chamar muito descobridor mesmo O que é isso? 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 O que é isso?